Olha meus amigos telespectadores do programa Super Tarde na Promoção, tô feliz com a Exótica Diniz. Chegando aqui na casa Dona Maria de Lourdes, aqui na rua Santa Margarida, aqui no Promorado Santa Delmira, o número 2841. Ela que foi a grande sortuda da semana, vamos saber quantas cartas ela escreveu pra esta promoção, que toda semana deixa uma pessoa feliz, né, na promoção Tô Feliz com a Exótica Diniz. Alô, Dona Maria de Lourdes! Cadê a Dona Maria de Lourdes? Tá aqui ela, tá aqui na casa dela, vem cá mulher, vem cá Dona Maria de Lourdes. Ô Dona Maria de Lourdes, quantas cartas a senhora escreveu? Mais 135. 135 cartas, fazia dias que a senhora não tinha inscrito? Fazia, quase três meses. Quase três meses, mas esse bairro é sortudo, né, o bairro pé quente, porque aqui só pra cá já conhece a décima segunda pessoa que é sorteada aqui nesse bairro. É, e minha casa é na outra rua, só que minha filha mora aqui, ela botou o endereço aqui pra mim. Não tem problema, não tem problema, o importante é que tá aqui na Santa Margarida 2841. Vamos agora? Vamos. Vamos lá pro consultório? Vamos. Vamos lá pra doutor Igor. Certo, gente, vamos levar ela lá pro consultório, depois a Exótica Diniz, pra ela escolher o óculos que ela quiser, tudo por conta da Exótica Diniz, a maior e a melhor radiótica do Brasil. Ótica Diniz! Vamos embora, Dona Maria de Lourdes. Ela escreveu 135 cartas. Vem pra cá, mulher. Pode entrar aí à vontade e vamos aí pro consultório do doutor Igor. Olha, meus amigos telespectadores, já chegamos aqui na clínica do oftalmologista e agora a senhora vai passar todos os exames aí da sua visão e depois a Exótica Diniz. Tá certo, Ana Maria? Certo. Vamos lá? Vamos. Então vem. Olha, gente, já terminou todos os exames aqui com o oftalmologista. E aí, Dona Maria, eu tô vendo aqui que pegou 1,25 em cada olho e 2 para longe. O homem fez um atendimento de primeira? De primeira qualidade. O cara é simpático, né? O nosso oftalmologista. E é bonito também. É bonito também, rapaz. O homem vai estar com tudo, viu, gente? Ó, meu amigo telespectador, agora vamos à Exótica Diniz. A senhora vai escolher o óculos que a senhora quiser lá na Exótica Diniz. A senhora realmente vai escolher. Bote quente. Vou botar quente mesmo. Vamos embora? Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá, Exótica Diniz, gente. Vem comigo. Olha, gente, já estamos aqui dentro da Ótica Diniz. Rayane, essa é a Dona Maria de Lourdes. Ela que escreveu 135 cartas. Fazia 90 dias que ela tinha escrevido para o programa e estava esperando ser sorteada. E graças a Deus, sábado foi a vez dela. É, sábado deu certo para a Dona Maria de Lourdes. Ela foi a contemplada da semana e está aqui. Já fez o exame e agora está aqui para escolher o óculos. Então, Dona Maria de Lourdes, agora é com a senhora. Boa sorte. Faça uma boa escolha. Está bom assim? Está ótimo. Está ótimo. Volto já. Valeu. Olha, meu amigo telespectador, já finalizamos aqui todo o procedimento. Dona Maria de Lourdes já escolheu o óculos. Realmente escolheu um óculos bonito, né, Rayane? Escolheu. Mais um dever de missão cumprida. Por nossa parte, Dona Maria de Lourdes foi a sorteada da semana, foi fazer a consulta, já escolheu o óculos e já está aí de óculos novo. Olha aí, gente. E o meu amigo Isaac, com sua equipe, já preparou. Dona Maria, a senhora realmente escolheu um óculos lindo. Ficou uma gatíssima, um óculos dourado. Bonito, né, mulher? Eu gostei. Gostou? Gostei. Com certeza vai escolher um maridão aí rapidinho. Não, quero um para me dar trabalho, não. Mas vamos não dar trabalho, se a gente escolheu a pessoa certa. Não, às vezes dá muito trabalho. Tem que ter trabalho mesmo, não é? Será que alguma coisa sem trabalho? Porque todos nós temos que ter um cobertor de orelha, né, um esquenta-pé, aquele negócio todinho, né? É, mas homem, é muito difícil, complicado. E aí, Isaac? É difícil ou não é? Infelizmente é, né, Pequente? Um relacionamento em si já é complicado. Isaac, você, como sempre, sua equipe do laboratório já entregou o óculos à Dona Maria, ela ficou realmente bacana e hoje você quebrou um novo recorde. 12 minutos e 26 segundos. Cada semana você ganha um minuto, tá igual a Fórmula 1? É, Pequente, graças a Deus. A nossa equipe, ela está sempre de parabéns. Os profissionais que têm um desempenho, entendeu? Um profissionalismo de ponta. Isso é muito importante para que a gente continue fazendo esse trabalho, não só para as pessoas que escrevem e ganham nessa promoção, mas sim todos os nossos clientes. A gente quer fazer o melhor para que a gente possa agradar a todos os nossos clientes. Muito bem. Ô, Salsígio, bota os aplausos agora para a equipe da Exótica Denise, principalmente o laboratório. Põe aí, Salsígio, os aplausos. E aí, Dona Maria, o que você tem a dizer é aquelas pessoas que não escreveu a cartinha. Que escreva. Que acredite que vai conseguir ganhar. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Muito bem, minha amiga Raiane. Mais uma vez aqui, eu quero agradecer a você o atendimento que você dá aos seus clientes, às pessoas que escrevem para o programa participar da Exótica Denise. Mais uma vez, parabéns a toda a sua equipe. Rapidinho, você atende como se fosse um cliente VIP. Parabéns, vocês realmente têm esse trabalho aqui que dignifica muito a Exótica Denise. Nós que temos que agradecer a você, né, pela essa promoção, pela participação, pelo desempenho que você tem também, que vai buscar o cliente na casa dele, leva para fazer a consulta. Eu acho que, assim, uma mão que lava a outra. É a Exótica Denise, juntamente com você, né, no seu programa, que faz essa promoção. E, para a gente, todos eles que chegam aqui, são tratados da mesma forma, porque, a partir desse momento, eles são nossos clientes. É verdade. Raiane, e a promoção da semana? Qual a promoção da semana da Exótica Denise? A promoção é que cobrimos qualquer oferta. De qualquer ótica que mostrou ou de rede da região? Qualquer oferta, traga o orçamento aqui que a gente cobre. E continua aquela promoção que já faz parte da Exótica Denise. A consulta é grátis na compra do óculos completo ou o óculos velho no valor de R$ 70,00. Raiane, são cinco lojas na cidade. Ótica Denise, Alfredo Fernandes, que a gerente é? Jarlene. A da Santos Dumont, na subida da ponte? Na descida da ponte? Se for de pé e subindo. É, Marilene. E descendo? Marilene. Marilene. A da Santos Dumont, ao lado da Câmara Municipal? Andréia. A loja, lá da Rua Bizerra Menos, ao lado do Mercado Central? Calita. E esta loja, quem é a gerente? Raiane. Essa aqui é a Raiane, gente. A nossa baixinha, boa de vendas, aqui da Exótica Denise. Então é pé quente. Da Exótica Denise, para o programa? Super tarde. Fude. Tchau. Promoção, programa Super Tarde e Óticas Denise. Se você precisa de óculos de grau, mande sua cartinha para a TV Mossoró, Rua Juvenal Lamartine, número 6. Respondendo a pergunta, qual é a maior rede de óticas do Brasil? Escreva quantas cartas você quiser e boa sorte. Sorteio ao vivo, todos os sábados. Promoção Tô Feliz com as Óticas Denise. Realização, programa Super Tarde e Óticas Denise. Lá始點,ierungs Tarde e Óticas Denise. Legenda por Sônia Ruberti